A iniciação aborda os filtros passabanda, são arranjos de componentes eletrônicos que filtram as ondas elétricas de uma determinada faixa ou banda de frequência pré-estabelecida. Os metamateriais também se destacam na pesquisa por causa da sua permissividade elétrica e permeabilidade magnética, que permite obter valores nulos e negativos. Isso se destaca como foco de estudo para outras pesquisas também, porque devido a essas características, nós podemos caracterizar a frequência, a velocidade de propagação e o índice de refração. Essas características também permitem que a gente crie os ressoadores de anel dividido e a sua forma complementar, que são os ressoadores de anel dividido complementares. A princípio, estudou o filtro convencional, que se caracteriza pela estrutura do guia de onda à esquerda, coplanar, que consiste em um par de linhas de microfita no plano terra. Esse par de linhas é separado por ranhuras horizontais e o filtro é caracterizado por anéis retangulares. Tendo o filtro convencional de referência, foram definidos alguns critérios, realizou-se, então, três testes para condições de retorno. O primeiro teste foi utilizado o condutor magnético perfeito na direção do eixo X, um condutor elétrico perfeito na direção do eixo Y e aberto em Z. Para o teste 2, foi utilizado um condutor elétrico perfeito na direção X e Y e aberto em Z. Por fim, para o teste 3, foi utilizado um condutor magnético perfeito nas direções dos eixos X e Y e aberto em Z. Bom, tendo realizado os três testes da região de contorno, foi projetado o filtro passa-banda CFRR retangular. Para projetar os demais filtros, a gente modificou as formas dos anéis. Então, tendo projetado as diferentes formas de anéis, projetamos também as diferentes formas de alimentação. Para isso, utilizamos o filtro convencional. Então, como resposta do filtro SRR retangular, nós obtivemos os parâmetros dentro da faixa desejada. De acordo com os três testes feitos, das três formas diferentes de condições de alimentação, nós obtivemos o seguinte resultado, o fator de qualidade e a perda de retorno do filtro. A resposta do filtro retangular complementar diz que a característica de frequência do filtro acoplado à linha de alimentação de microfita exibe uma banda de passagem próxima à frequência ressonante, então, sendo essa faixa dentro da desejada, que é o resultado mais esperado. O filtro circular apresenta picos de fatores de qualidade e perda de retorno dentro da faixa ideal, só que comparado ao gráfico anterior, por causa da perda de retorno ter uma faixa maior, ele representa um desempenho inferior ao gráfico anterior. O circular complementar, ele apresenta um pico da perda de retorno bem significativo, então, ele ficou ali bem acima da faixa desejada, então, foi descartado. O filtro triangular apresenta os picos dos parâmetros bem acima da faixa desejada, então, ele não é um resultado adequado para a gente. O triangular complementar também apresenta valores acima da faixa desejada e os picos de perda de retorno e fator de qualidade, eles estão muito diferentes, muito longe de um valor do outro, que também desqualifica ele para um melhor desempenho. Tendo os testes das diferentes alimentação, temos como resposta do filtro passa-banda com par de linha de microfita paralela no plano terra. Bom, o pico está abaixo da faixa desejada, então, já não considera um bom desempenho para o nosso filtro desejado. E agora, a resposta do filtro passa-banda com a linha de microfita contínua e entre os anéis, ou seja, na parte da frente da estrutura, ela apresenta uma faixa excelente, os picos aproximados, então, é o melhor desempenho que a gente conseguiu. O que indica que, para o filtro passa-banda ter o melhor alcance de desempenho, ele deve ser constituído pelo SRR triangular, mas, na proposta, fomos adotando o cortar. Então, aqui a gente teve grande fator de qualidade e pouca perda de retorno.